A boa campanha do Botafogo na Série C do Brasileiro foi coroada com a liderança da competição. Com 16 pontos conquistados, o Belo terminou a sétima rodada na primeira posição da tabela após vencer o Atletique por 3 a 1, uma posição que o time botafoguense não figurava pelo menos há três anos na terceira divisão. O Botafogo está em uma fase que há muito tempo não se via na terceira divisão. E todo esse momento trouxe empolgação para a equipe e, claro, para o torcedor, que mesmo debaixo de muita chuva, conferiu de perto a última vitória diante do Atlético. A campanha é a gente que, nós atletas, sempre queremos estar vencendo, né? E poder chegar no sexto jogo com cinco vitórias e um empate é maravilhoso. Nos mostra que estamos no caminho certo para conquistar os nossos objetivos, que é o acesso e também o título. A gente é um forte candidato, na minha visão, pelo que a gente está demonstrando dentro de campo. De total importância, porque a gente veio de um momento de frustração da perda do Paraibana. Então, a gente precisava mostrar para o torcedor que a gente precisa conquistar esse objetivo para suprir essa situação que aconteceu. Então, esse momento que a gente está vivendo, eu espero que possa continuar, porque vai ser de total importância para o decorrer da temporada. O clima é bom em todos os sentidos. Na comemoração da última vitória, por exemplo, Dudu ainda arrancou a cabeça do mascote do Belo. Descontração que reflete bem o bom momento, principalmente com a chegada do comandante Evaristo Pisa. Três anos depois, o Botafogo volta à liderança da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas não é uma posição em que o time não está acostumado. Antes de 2021, o Botafogo já havia sido líder em 2018 e em 2016. Na ocasião, o time ficou cinco rodadas nessa primeira posição. Além da primeira posição, de quebra, o time alvinegro alcançou a marca de 88% de aproveitamento. Para o próximo duelo, o Pisa vai poder contar com o retorno do Bruno Leite. O jogador acompanhou o triunfo diante dos mineiros das arquibancadas por conta da expulsão na partida anterior. Foi um mix de sentimentos, né? Sentimento de querer estar lá dentro, mas um sentimento ao mesmo tempo de alegria. Por saber que meus companheiros fizeram um ótimo trabalho aí, venceram uma equipe candidata ali na parte de cima, né? E foi um jogo maravilhoso que eles fizeram, apesar das atividades da chuva, né? Do campo pesado e conseguir essa vitória e coroar com essa liderança, né? O Belo vai tentar um feito inédito. Se manter na liderança por mais de uma rodada, de forma consecutiva. Para isso, vai precisar fazer o dever de casa e vencer o Ferroviário no próximo jogo. O convite aqui já foi feito. Convoco toda a torcida do Belo aí para comparecer às quatro e meia nesse jogo, que vai ser muito importante para a gente dar continuidade nesse nosso trabalho aí que está maravilhoso. Espero que às quatro e meia do final de semana agora, o torcedor possa estar lá nos prestigiando ali no Meidão, porque eles são o nosso décimo segundo jogador. Nosso tricolor é sempre campeão, porque nosso timão tem muito mais de gol. É isso aí. Olha, tem uma última notícia, acabou de sair agora, hein, tá? O STJD decreta o rebaixamento do Atlético de Cajazeiras para a secundona do Paraibã. No evento que confirmou o descenso do trovão aconteceu no plenário da OAB em Sergipe. Essa matéria acabou de sair aí, feita pelo jornalista Franco Ferreira. O STJD realizou o julgamento e condenou o Atlético de Cajazeiras por maioria de votos nesta quinta-feira com a perda de 13 pontos. O caso da escalação irregular do zagueiro Pedro Bahia, que resultou na condenação e agora o rebaixamento aí do clube, a segundona do Paraibano em 2025. A matéria completa está lá no Arena Correio, www.arenacorreio.com.br.